Salve galera, eu sou o Macaco Gamer e trago o vídeo de Fortnite mostrando as tarefas Omnilandia Colete Omnichips no Acampamento do Abraço Caindo aqui no Acampamento do Abraço O primeiro Omnichip tá debaixo dessa ponte O segundo Omnichip Tá aqui nesse pier O terceiro Omnichip tá aqui em cima Se você for comprar alguma coisa na loja, não esquece de me apoiar Macaco Gamer Se inscreve e ativa o sininho, firmeza? Tamo junto, até o próximo vídeo, valeu, tchau, tchau Mano, que bot cego, velho